O objetivo da sessão de hoje é aprender um pouco sobre as APIs do arquivo, como processar esta informação em larga escala. O meu nome é André Mourão, sou engenheiro de investigações obviamente no arquivo. E pronto, há aqui umas coisas que eu quero reforçar nesta sessão, que isto aqui é uma sessão que não é uma sessão muito longa, é uma sessão que a minha apresentação vai demorar 20 minutos a meia hora. Aqui, o objetivo não é que vocês, ao fim desta sessão, aprendam já a utilizar as APIs como um profissional e possam já amanhã começar a fazer a vossa apresentação. Eu gostava muito que eu conseguisse fazer isso, mas se vocês conseguirem, por favor, digam, porque quer dizer que eu fiz o meu trabalho muito bem feito. Mas pronto, aqui a ideia é que vocês consigam ter uma ideia do que é que está disponível, como é que se pode usar e pronto, para no futuro poderem usar estes dados para os vossos interesses de investigação, interesses pessoais e para o que vocês quiserem. Aqui só para reforçar um pouco o que o Ricardo disse também, durante esta apresentação eu vou falar de várias coisas, algumas vou com mais ou menos detalhe, mas os slides vão ficar disponíveis no fim da apresentação, com toda a informação que vos foi dada aqui, para que vocês possam explorar isto ao vosso ritmo e possam testar isto como quiserem. Pronto, sem-me aqui não perder mais tempo aqui, vamos lá começar aqui com a apresentação. Como esta já é, por volta, já não sei, Ricardo, qual é que é a sessão, se é a sétima... É a sexta, é a sexta. É a sexta sessão do Café com Arquivo, eu espero que já estejam familiarizados um pouco com as funcionalidades do arquivo, mas não custa muito resumir isto de novo, que é, pronto, o arquivo .qt faz as escolhas das páginas da internet portuguesa em especial, mas também arranja algumas páginas de todo o mundo, e os dados estão disponíveis para toda a gente e podem ser explorados de várias maneiras. Podemos consultar a consulta, fazer a consulta histórica de uma página arquivada, fazer pesquisa de texto e metadados no conteúdo dessas páginas e pesquisa de imagens. O fator diferencial do arquivo, com contraste a outros motores de pesquisa como o Google, é a possibilidade da exploração da componente temporal dos dados. Como as páginas, imagens e todos estes dados são recolhidos mais do que uma vez, podemos explorar como é que uma página evoluiu ao longo do tempo, procurar só num certo período temporal, etc, etc. Eu vou agora aqui mostrar-vos um pouco sobre como é que funcionam estas três funcionalidades da consulta de histórico por página, pesquisa de texto e imagem. Eu vou começar pela pesquisa de... Vou começar pela consulta de histórico de página e isto é assim, eu já gravei este vídeo porque, para ter a certeza que o discurso vai bem fluído e que vocês podem ver tudo e que não me vou atrapalhar aqui a mexer, isto está gravado e vai ficar disponível para vocês. Podem consultar isto ao mesmo tempo que a apresentação, é um vídeo que faz parte da apresentação, podem consultar isto. Por isso, agora vou só ver se conseguem ouvir o som. Eu agora vou parar de falar e vamos ouvir aqui o som da apresentação. Vamos começar aqui pela página principal do arquivo, onde temos aqui... Só aqui uma pergunta, isto estava a funcionar? Ouviram alguma coisa? Sim, André, está tudo bem, podes... Ok, ok, pronto, é que eu aqui, vocês já sabem que eu do meu lado, não consigo, não posso ouvir uma coisa diferente do que vocês estão a ouvir. Pronto, então, vamos começar. Vamos começar aqui pela página principal do arquivo, onde temos aqui, logo no topo, a barra de pesquisa e aqui alguns culturais pesquisas que já vou mostrar mais tarde e por abaixo notícias e eventos relevantes para coisas que estão a acontecer. Vamos começar pela pesquisa por URL. Então, vamos procurar páginas, vamos procurar versões da página da Universidade de Coimbra. Então, escrevendo aqui o endereço e carregando o Enter, ou clicando aqui no botão de pesquisa, podemos ver os resultados. Portanto, em modo de lista, que temos aqui os resultados arrumados por ano, mês e dia, carregando aqui, vamos chegando à versão do dia e seguindo aqui este link, vamos à página da Universidade de Coimbra, como estava neste dia, ou o modo de tabela em que temos todos aqui de uma vez, todos os resultados no ecrã. Vamos começar aqui pela versão mais antiga. Clicando aqui no resultado, podemos visitar a página da Universidade de Coimbra, como estava em 1996, neste caso no dia 13 de outubro, 1996, às 17 horas e 18 minutos. Uma coisa importante que quero que reparem durante esta apresentação é como é que aqui a caixa com o endereço vai sendo alterada. Então, podemos ver que neste momento estamos no serviço de Wayback, que é o serviço de visita do histórico de uma página e temos aqui a data da página na forma de ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Como podem ver, com o som de vamos procurando outras versões, isto vai sendo alterado. Então, vamos aqui à versão mais recente, que é de 31 de outubro de 2019, estamos aqui e temos aqui acesso à página como estava neste dia. Outra coisa a notar é que se podem seguir aqui os links da página e vão visitar a página também como ela estava nesta altura. Vamos aqui voltar atrás e toda a página e todo o histórico que tem aqui de lado é igual a da página anterior, a página anterior de pesquisa geral para todos os resultados da página. Para além disso, este serviço permite fazer mais duas coisas, que é, se vocês não souberem a data exata e tiverem apenas uma ideia de ver uma página de um ano, podemos introduzir apenas o ano. Já introduzimos apenas o ano, vamos para a página mais próxima deste ano, neste caso 2019, vamos para aqui para a versão 31 de outubro. Outra coisa é, caso queiram ver todas as versões, uma alternativa a irem à página do arquivo e fazerem a pesquisa é colocar aqui um asterisco e vamos aqui de volta a esta página. Pronto, aqui, como vocês viram, temos aqui a maneira de explorar a consulta de história aqui de uma página do arquivo. Todas as ligações que eu utilizei estão aqui nos slides, nos slides seguintes, eu vou passar, mas vocês já viram. Podem ver aqui os links que eu utilizei. Isto é clicável, quando estiverem a ver a apresentação podem ver a mesma coisa que eu estava a ver. Tem aqui exemplos semelhantes. Vamos agora passar à pesquisa de texto e pesquisa de imagem. Eu aqui, só para reforçar aqui um pouco, esta apresentação está dividida em duas partes, em que a primeira é um pouco aqui a exploração do arquivo e das funcionalidades de pesquisa avançada e consulta avançada. E a segunda parte é que está mais relacionada com as APIs, em que vamos poder ver como fazer esta exploração para fazer este processamento de dados de maneira mais automática. Então, estou aqui a passar aqui à parte da pesquisa. Vamos agora falar da pesquisa por texto e pesquisa por imagem no arquivo. Voltando aqui à página principal, nós podemos, para além de escrever um URL, podemos também escrever os termos de pesquisa que estamos à procura. Então, imaginem que queremos procurar pela melhor universidade de Portugal. Então, vamos procurar aqui no arquivo e o arquivo vai-vos encontrar páginas que tenham referência a estes termos entre 1996 e 2020. Como podem ver, isto aqui funciona com os motores de pesquisa que já estão habituados, embora tenha aqui umas diferenças-chave que eu já vou apresentar. Então, parece que neste período temporal, a página com a melhor referenciada, parece que é a Universidade de Aveiro. Isto é apenas uma brincadeira, porque, como podem ver, ele apenas está a encontrar estes termos no texto e calhou ser a Universidade de Aveiro que tinha a palavra melhor, aqui em maior destaque. Tal como na pesquisa por URL, ao carregarmos no resultado, vamos dar aqui esta vista em que nos diz a página exata que fez este matos. Quer dizer que é a página que tem mesmo os termos que nós procurarmos no período temporal certo. Quer dizer que, neste caso, era a versão de 2015 da página da Universidade de Aveiro, que tinha estes termos que acabariam por fazer com que a pesquisa melhore a Universidade de Portugal, a que fosse parar. Voltando atrás para o modo de pesquisa, podemos ver aqui logo debaixo da caixa de pesquisa que podemos filtrar esta pesquisa temporalmente, que é a maior diferença do arquivo para os motores de pesquisa comuns. Porque, em vez de estarmos a ver as páginas como estão agora, podemos ver as páginas e filtrá-las para qualquer altura. Então, vamos imaginar que iremos procurar pela melhor Universidade de Portugal entre 2002 e 2011. Corregando aqui no botão de pesquisa, podemos ver que os resultados vão ser diferentes e que temos aqui a unicidade de domínio a ganhar nesta página de 2008. Para além disso, mexendo aqui estas bolinhas, a diferença vai ser, a granularidade vai ser anual, quer dizer que podem, ao mexerem, vai ser 1 de janeiro de 2002, 1 de janeiro de 2001, mas, se quiserem filtrar com mais detalhe, podem vir aqui às caixas, carregando no calendário, às caixas de pesquisa, e escolher uma data exata que vai ser usada para fazer a filtragem. Se quiserem fazer um detalhe ao mês e até mesmo ao dia. Então, neste caso, podemos ver que os resultados vão de 1 de janeiro de 2005 a 29 de abril de 2011. Carregando aqui na caixa de pesquisa, os resultados vão refletir isto. Para além da filtragem por tempo, nós podemos também, aqui, clicando no botão de pesquisa avançada, ainda fazer uma filtragem mais detalhada. Então, vamos imaginar que nós queremos procurar por referências à Universidade de Coimbra. Vamos aqui escrever a Universidade de Coimbra. capturadas entre 1 de janeiro de 1996 até 1 de janeiro de 1997. Neste caso, estas foram só de 96, mas, por exemplo, vamos pôr no 31 de dezembro para termos todos os resultados de 1997. Quer dizer que vão aparecer resultados de 2 anos, do ano de 1996 e de 1997. Quer dizer que páginas capturadas nesses 2 anos. E que façam parte do domínio uc.pt. Quer dizer que páginas da Universidade de Coimbra façam parte do domínio uc.pt. Também podemos, para além destes filtros, podemos escolher o número de resultados a mostrar. E podemos também escolher o formato. Quer dizer que podemos filtrar os resultados para encontrar apresentações de PowerPoint, documentos Word, PDF, etc. Aqui uma coisa que eu quero prestar atenção, tal como no exemplo anterior, é quando eu carregar aqui no botão de pesquisa, que estes filtros que eu acabei de colocar se vão refletir no endereço URL. Pronto. Como podemos ver, existem 76 resultados desde 1996 até 1997. E podemos ver aqui que eu procurei a Universidade de Coimbra. Está aqui no endereço, neste caso na caixa de pesquisa avançada. E temos aqui as datas também. 1 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997. Também aqui mais à frente, isto aqui tem mais informação, mas aqui mais à frente também podemos ver aqui a filtragem do site. Isto aqui vai ser importante mais tarde, quando fomos falar das APIs, que é o que vocês fazem no arquivo reflete-se no URL e o que vocês alterarem no URL vai-se refletir nos resultados devolvidos pelo arquivo. Neste caso, na pesquisa avançada, é equivalente a fazer a seleção manual, mas na pesquisa das APIs podemos ver isto, que a alteração tem de ser feita no URL. Pronto. Tal como nos outros exemplos, carregando aqui no exemplo, podemos ir à página de pesquisa, à página da Universidade de Coimbra, como ela estava neste dia. Voltando aqui atrás, vamos então fazer a mesma pesquisa que eu acabei de fazer, mas vamos para as imagens. Então, vamos voltar aqui à página principal do arquivo e agora vamos fazer a Universidade de Coimbra e vamos fazer a pesquisa de imagens. Como podemos ver, apareceram todas as imagens que fazem a diferença da Universidade de Coimbra. Aqui as imagens mais icónicas, parece que estão em destaque. E podemos ver que vêm diferentes domínios, online, as beiras, etc, etc. Mas agora, tal como na pesquisa de texto, nós também podemos fazer esta filtragem para ter mais controle sobre os resultados que nós queremos. Então, carregando aqui no botão de pesquisa avançada, podemos também fazer o mesmo tipo de filtro que fizemos há pouco, que é encontrar imagens de 1996 e 1997. Vamos aqui só colocar o 31 de dezembro. E também temos aqui o filtro de endereço. Neste caso, há aqui uma questão muito importante que eu quero reforçar, que é, em alguns casos, faz diferença ter ou não o www. e no caso aqui, neste exemplo, vão aparecer mais resultados se eu tirar o www e colocar só o c.pt. Quando vocês estiverem a fazer as vossas pesquisas, o que eu recomendo é que experimentem filtrar com ou sem o www e ver quais é que devolve mais resultados. Relativamente aqui às imagens, aqui temos exemplos mais específicos, que é, podemos encontrar imagens de diferentes formatos, jpeg, png, etc, e diferentes tamanhos, pequenas, grandes e médias. Por exemplo, uma imagem grande será uma imagem que terá 1000 pixels de largura e 1000 pixels de altura. Mas pronto, neste caso, estamos a procurar imagens da Universidade de Coimbra, de 1996 a 1997, que estejam no domínio uc.pt. Carregando aqui no botão de pesquisar, vamos aqui de volta para a interface e temos aqui imagens, como podemos ver, capturadas em 1996, neste caso, no domínio uc.pt. Ao carregarmos um destes exemplos, podemos ver a imagem e alguma informação, como, por exemplo, a sua extensão, o seu formato, o seu tamanho, o seu endereço captura original e a página na qual ela foi capturada. Ao carregarmos aqui no visitar, podemos ver esta imagem no seu contexto, podemos vê-la aqui na capçalhe desta página, e podemos ver que a página foi de 13 de outubro de 1990. Isto aqui ficou um pouco cortado, mas a informação aqui está toda. Espero que tenha passado toda. Pronto, tal como no anterior, quando estes links aqui que eu usei estão aqui disponíveis nos slides em seguida e estão publicáveis. Pronto, podemos ver aqui, Universidade de Coimbra, pesquisa avançada, aqui pesquisa avançada, também pesquisa de imagens avançada também, aqui os resultados. E agora, pronto, aqui chegou ao fim a primeira parte da apresentação, por isso, se tiverem alguma questão relativamente, aqui é esta parte de pesquisa, com esta parte de pesquisa, de imagens. Se tiverem aqui alguma questão da parte de pesquisa sem ser das APIs, estejam à vontade. Também, se não quiserem falar agora, também podem perguntar no fim, na parte comum, fim da apresentação completa. Ok, aqui há aqui uma questão relativamente à verificação da qualidade da captura. Esta pergunta, talvez seja, possa ser até o Ricardo a responder, não sei se ele queria responder agora. A verificação da qualidade é sobretudo uma verificação humana, em que comparamos aquilo que o site devia parecer com aquilo que parece depois de o termos capturado. E detectamos falta de qualidade quando, por exemplo, faltam páginas ou faltam elementos dentro da página e detectadas essas falhas, nós podemos atuar sobre a qualidade da recolha, completando a página, por exemplo. E outras vezes não se pode fazer nada. Bem, acho que temos aqui um follow-up à questão. Aqui eu penso aqui, a questão da duplicação, a duplicação da recolha, às vezes, a duplicação muitas vezes é é intencional, mas, por exemplo, se a página estiver exatamente igual, nós vamos capturar a página exatamente igual duas vezes e vamos capturar esse conteúdo duplicado. Ok, também há aqui a questão da prioricidade. Isso vai treinando a página. Nós, por exemplo, temos recolhas do domínio PT são trimestrais e temos algumas páginas de notícias do domínio PT, do domínio PT e não só, as páginas, em teoria, seriam todas. São trimestrais e também temos algumas páginas, principalmente de jornais online e de notícias que são recolhidas diariamente. Não sei se aqui ficou respondido aqui às perguntas. De qualquer maneira, também terá a oportunidade, no fim, de fazer outras ou de querer mesmo ter alguma coisa. Pronto, vamos então passar aqui à segunda parte da apresentação, que é a que diz mesmo mais respeito às APIs. Então, o que eu vos mostrei até agora foi da navegação no arquivo e de fazer assim uma consulta como quem faria num motor de pesquisa normal. Mas imaginem que vocês querem processar muitos dados de um período de tempo específico ou de um site em específico e sobre qualquer tema que estejam interessados. Como vocês viram, utilizando a pesquisa de texto, qualquer tema pode ser pesquisado. O arquivo possui mais de 8 mil milhões de páginas e mais de 22 milhões de imagens guardadas e disponíveis para pesquisa. E o que eu agora vos vou tentar responder a esta pergunta é existe alguma alternativa para fazer a recolha e o processamento destes dados sem de ser de se fazer a recolha no manual e a navegação no manual no browser e a resposta é sim através das APIs do arquivo. Pronto. Eu vou aqui explicar assim muito por alto o que é uma API embora seja mais fácil de explicar dando um exemplo concreto. A definição da API é uma interface normalizada para aceder a serviços distribuizados por uma plataforma o que eu acabei de dizer no fundo é uma coisa completamente abstrata não quer dizer grande coisa não responde bem à pergunta então é mais fácil explicar isto no caso do arquivo então as nossas APIs permitem processar e pesquisar páginas de imagens automaticamente estes pedidos são feitos por URL da mesma maneira como andarmos a ver assim um pouco na pesquisa de texto na pesquisa de imagem na consulta histórica da página e os resultados são disponibilizados num formato comum que é fácil para os computadores processarem que é o chamado JSON e podem ser estes pedidos podem ser testados no Firefox Chrome ou Safari embora seja mais fácil também para uma utilização em larga escala as linguagens de programação e as linguagens de programação têm ferramentas mais específicas para processar estes dados mas eu vou-vos agora mostrar como é que isto pode ser feito no vosso browser para que é que isto serve mais detalhadamente então as APIs do arquivo mapeiam os serviços que eu acabei de vos mostrar a consulta de histórico de páginas arquivadas a pesquisa de texto e de metadados e a pesquisa de imagens como é que este mapeamento é feito então nós temos várias APIs vou-vos agora aqui detalhar a Text Search API que é a que vai ser utilizada para fazer a consulta de histórico de páginas arquivadas e a pesquisa de texto e também temos a Image Search API que é a API para pesquisa de imagens a informação em detalhe sobre como é que elas funcionam os seus parâmetros e todas as suas possibilidades de utilização potencial de utilização estão disponíveis em arquivo.pt barra API eu aqui o objetivo é mostrar-vos alguns exemplos de como é que isto funciona o que é que pode ser feito e dar-vos as ferramentas para vocês poderem explorar isto ao vosso ritmo não quero que vocês fiquem a achar se vocês chegarem ao fim e não quer que cheguem ao fim e acharam que não perceberem nada porque a expectativa aqui é isto é uma coisa mais técnica não sei de que áreas vocês chamam mas isto é uma coisa assim já bastante técnica assim mais para programadores tão habituados mas o objetivo é mostrar que apesar de tudo nós podemos o nosso browser começar a escavar o que aqui está disponível começar a explorar o que está aqui e até termos ideias para outras coisas podemos fazer então eu vou aqui fazer neste vídeo aqui tal como fiz nos anteriores este vídeo aqui vai mostrar as APIs com mais algum detalhe então vai começar isto vai ser pela mesma ordem que o anterior começando pela consulta do histórico de páginas pesquisa de texto e pesquisa de imagem qualquer coisa também há um novo período de perguntas no fim e também tal como no anterior as ligações e as páginas exploradas estão disponíveis nos slides seguintes para vocês depois poderem explorar isto offline ao vosso ritmo e quando o que quiserem vamos agora à parte mais específica das APIs do arquivo como eu já referi o arquivo tem três APIs principais a de consulta de histórico de página pesquisa de texto e pesquisa de imagem vou-vos mostrar agora a consulta de histórico de página então estamos aqui no navegador aqui com uma página vazia e eu quero ir aceder à API de pesquisa de versão por histórico de uma página já tenho aqui o endereço escrito eu vou colá-lo aqui no browser mas vamos aqui com mais cuidado de ver o que eu escrevi então temos aqui o arquivo .pt a seguida temos o text search que é a API que estamos a usar e depois aqui depois deste ponto de interrogação temos os parâmetros então neste caso o primeiro parâmetro que nós temos aqui vai nos dizer que queremos ir ver histórico de versões version history para a página uc.pt como podem ver isto não é muito diferente da maneira como os UREs de pesquisa de texto e de pesquisa de imagem funcionam aqui a principal diferença é que estas opções têm de ser consultadas na página da documentação que eu já vos mandei mostrei o link mas aqui neste caso vamos começar por um exemplo simples e vamos ver o histórico de versões da página uc.pt então vocês ao abrirem isto no vosso navegador quer seja no Firefox Chrome ou na Internet Explorer vão ter uma visão desta maneira em que temos um texto só colorido em vez de termos aquela versão bonita que nós tínhamos quando fomos consultar a versão de histórico o que eu vos posso dizer é que isto é funcionalmente equivalente à aquela página de versões que mostra a tabela de versões ou a lista de versões que mostrei há pouco quando estávamos a fazer a consulta por histórico vamos começar aqui a mostrar vou-vos mostrar apenas os exemplos mais relevantes vocês podem ser a documentação para saber o que é que cada um destes campos diz mas de uma maneira simplificada aqui do lado azul temos o nome do campo do resultado que foi devolvido e aqui temos o valor do campo então neste caso temos a ligação para o serviço neste caso é o arquivo .pt que foi o que vocês usaram coisas mais interessantes isto aqui devemos ver que o número estimado de resultados é de 869 quer dizer que existem 869 versões da página UC e que os resultados foram desde 1996 a 2020 olhando aqui para o response item temos mesmo os resultados quer dizer que neste caso temos as versões específicas da página que existem então o que é que isto quer dizer existem 869 versões aqui o serviço devolveu-vos penso que 25 então vamos aqui ao 0 que é a primeira e temos de ver que para este resultado temos o título o URL original da página o link para o arquivo podemos ver que aqui há um link no formato wayback que é igual àqueles que nós já vimos quer dizer que ocorrendo aqui vamos para a versão da página do C de 2019 a última versão aqui a estampa temporal o tempo em que a página foi capturada o tamanho da página aqui há alguma informação mais técnica e aqui depois temos aqui umas que eu já vou mostrar em mais detalhes mais interessantes temos aqui o primeiro resultado temos o segundo resultado o terceiro resultado aqui uma questão importante é que o formato é sempre igual quando vocês estiverem a processar isto estes resultados vocês precisam de olhar apenas para um e de saber como é que todos os outros vão comportar quer dizer que podem processar tanto um resultado como 10 resultados exatamente da mesma maneira esta é a vantagem das APIs porque podem automatizar o processo de processamento destes resultados então aqui eu quero vos mostrar aqui algumas coisas que são interessantes então na página de 20 de junho de 2019 temos aqui uma coisa que é o link to extracted text então o que é que isto vai fazer o arquivo para a pesquisa extrai o texto das páginas e tem um serviço que vos permite recolher este texto então carregando aqui o browser vai nos dar um resultado vai nos dar um fecheiro em que eu quando o abrir posso ver que este resultado tem todo o texto da Universidade de Coimbra da página principal da Universidade de Coimbra de 20 de junho de 2019 podemos ver aqui e já vos vou mostrar mais à frente como é que isto pode ser usado voltando aqui ao navegador podemos ver que para além deste aqui do texto extraído desta versão da página também temos aqui mais informação para metadados o fecheiro original e podemos ver aqui também como disse há pouco carregando aqui vamos também para a página do arquivo como nós tínhamos visto quando estávamos a ver os modos de pesquisa para além da pesquisa de a pesquisa com o resultado histórico também a pesquisa de texto existe da mesma maneira e agora vou vos mostrar um exemplo em que podemos ver a pesquisa de texto como é que funciona e como é que isso mapeia de uma maneira semelhante às outras então a pesquisa de texto está no mesmo endpoint digamos assim mas o formato é diferente então em vez de escrever version history e escrever eu meto um K9 que é de query e escrevo aqui o texto que quero pesquisar então vamos escrever Universidade de Coimbra e aqui podemos ver que vai funcionar de uma maneira deixamos aqui o browser carregar não se esqueçam e que podem ver os resultados a piscar e aqui vamos procurar no arquivo por todas as páginas que dizem respeito à Universidade de Coimbra tal como tínhamos visto na parte de pesquisa por texto na interface do arquivo o formato dos resultados aqui é semelhante à da API de consulta de histórico eu não vos vou podem ver com mais atenção depois com os links que estão na apresentação que vos vai ser enviada podem explorar isto como quiserem mas eu agora quero é mostrar que aquele filtragem que nós fizemos no outro lado também funciona aqui então imaginem que tal como como estavam a fazer pesquisa avançada aqui também queremos filtrar para encontrar resultados de um certo período temporal então eu sei porque já explorei isto mas eu sei que posso escrever aqui from parâmetro from vai-me dizer que eu vou procurar resultados desde este valor temporal até outro então vamos dizer que eu quero ver resultados desde 1 de janeiro de 2010 então 2010 0101 à meia-noite então é tudo zeros aqui para a frente quer dizer que os resultados a ser analisados vão começar a 1 de janeiro de 2010 até eu sei que aqui que o até é o tu e que o tu é o 2019 aqui só de reparar aqui no formato que é os parâmetros costumam tem sempre o formato de o nome do parâmetro que estamos a querer pesquisar neste caso o texto queremos pesquisar um igual e depois o texto e que estas diferentes filtros de pesquisa estão separados por aqui pelo i comercial então temos aqui o i e depois temos aqui também from igual e o valor e aqui o to igual e um valor vamos então aqui procurar a Universidade de Coimbra mas ver apresentar os resultados para começarem em 2010 e irem até 2019 tal como do outro lado não é preciso escrever a data completa porque o arquivo vai fazer esta aproximação pronto podemos ver aqui que este resultado aqui 2010 um resultado de 2017 quer dizer que o nosso filtro funcionou ao voltarem aqui também podem ver que os vossos parâmetros também aparecem nos resultados para saberem também que estes resultados aqui dizem respeito ao ao período que vocês quiseram aqui a coisa interessante é podem o que eu quero que também vocês prestem aqui atenção é que vocês podem manipular aqui e ao manipularem aqui encarrarem no enter para a página ser alterada os resultados vão começar a refletir o que vocês fizeram por isso vocês podem explorar e ver quais é que são os outros jogadores podem explorar aqui também é possível fazer aquela filtragem por site por exemplo e ir buscar mais e menos resultados tudo isto se pode fazer é uma questão de explorar a documentação e ver quais é que são as possibilidades da API a pesquisa de imagens funciona de maneira semelhante vou também aqui mostrar rapidamente embora aqui na pesquisa de imagem seja em vez de ser aqui o text search é image search mas eu vou fazer a mesma pesquisa e vou-vos mostrar até que isto é mais uma questão de aprender os parâmetros porque eles até costumam ter nomes em comum então eu para a pesquisa de imagens se eu fizer exatamente o mesmo tipo de pesquisa não alterando os parâmetros isto vai funcionar e eu vou encontrar os resultados de imagens da Universidade de Coimbra desde 2019 a 2019 porque o to e o from funcionam da mesma maneira das duas APIs isto não é garantido é uma questão de consultar a documentação mas nestes exemplos mais simples os nomes e os exemplos precisam ser os mesmos e aqui podemos ver que os resultados de imagem têm um formato ligeiramente diferente então podemos ver aqui que temos aqui a mesma informação que tínhamos da imagem quando fomos fazer a pesquisa temos a altura da imagem largura da imagem a data em que foi capturada a página onde ela foi encontrada o URL de imagem onde ela foi encontrada e aqui os links para o arquivo que nós podemos consultar então eu vou aqui abrir numa nova tab para não perder o que já tenho e podemos ver aqui a imagem como ela está no arquivo podem ver também que para as imagens é semelhante temos aqui 2019 etc etc e temos aqui o URL da imagem o serviço Wayback também funciona para imagens não funciona só para documentos de texto portanto aqui à página onde estava também podemos consultar a página onde apareceu esta imagem eu vou carregar aqui também numa nova tab e podemos ver que esta imagem apareceu numa notícia do eOnline do dia 2 de junho de 2011 pronto quero aqui também reforçar que os parâmetros aqui temos aqui alguns exemplos tal como no anterior temos aqui do version history os da pesquisa de texto até temos aqui mais alguns exemplos que aqui estão aqui com mais detalhados quase quando vocês podem ver e para perceber o que é que está a acontecer por exemplo ir buscar 50 resultados mais resultados ir buscar resultados do 50 ao 100 etc etc caso queijam por exemplo fazer uma paginação dos resultados encontrados então aqui alguns exemplos algumas descrições de alguns campos aqui também o exemplo da extração do texto e também para pesquisa de texto igualmente pesquisa de imagens também igual e mais alguns parâmetros e como é que eles o que é que eles vão fazer tem aqui uns exemplos mais completos até do que eu mostrei como podem ver clicando aqui podem ver isto depois explorar isto mais tarde agora aqui uma questão mais interessante agora também para vos inspirar é como é que estas APIs já foram utilizadas para além do arquivo em si que utiliza estas APIs para previdenciar os seus serviços vou-vos mostrar aqui alguns exemplos temos o exemplo do Contamo Histórias que foi o vencedor do primeiro prémio do arquivo PT que constrói narrativas temporais sobre qualquer assunto então o que é que isto quer dizer então pesquisando sobre Marcel Rebelo de Sousa podemos encontrar como é que ele foi mencionado nas notícias agrupar estas notícias temporalmente para descrever assim de uma maneira resumida quais é que foram os eventos mais importantes e as coisas mais importantes que foram noticiadas relativamente ao nosso atual presidente isto aqui assumindo que até podemos começar na campanha dele para a Câmara de Lisboa como taxista que ele fez fazer de taxista por um dia até atualmente ao momento em que ele é o presidente da República o Contamo Histórias utilizou a pesquisa utilizou e utiliza que ainda está disponível a pesquisa de texto filtrada por domínios de sites de notícias e utiliza estes resultados depois para construir as narrativas outro exemplo de utilização é o revisionista .pt que permite consultar o histórico de uma notícia então o revisionista para as notícias que são publicadas existem notícias publicadas nos mídias portugueses que são alteradas depois da sua publicação original o revisionista vai ao arquivo vai buscar as diferentes recolhas as diferentes versões da mesma notícia e vai extrair as diferenças para podermos ver como é que esta notícia evoluiu ao longo do tempo o revisionista utiliza a API de consulta do histórico de versões arquivadas para fazer para ir buscar estas diferentes versões de notícias e para fazer esta diferença e mostrar esta diferença outro exemplo de utilização é o arquivo de opinião que utiliza a pesquisa texto filtrada para encontrar crónicas de diferentes cronistas portugueses de um longo período temporal e de diferentes publicações portuguesas para além disso também utiliza a informação textual dos artigos para fazer esta word cloud aqui e utiliza também um exemplo de extração de entidades para encontrar quais é que são pessoas locais e organizações referidas nas crónicas isto aqui tudo a partir de informação de texto extraída pelo arquivo vou-vos agora aqui agora a ideia é que vocês tenham as vossas ideias e que façam os melhores projetos e projetos mais inovadores utilizando as nossas APIs para vos inspirar eu vou-vos dar aqui um pequeno exemplo para saberem como extrair entidades a partir de qualquer página que vocês consigam onde vocês queiram este é um exemplo de entidades ali semelhantes ali ao de arquivo de opinião vou mostrar aqui num pequeno vídeo temos aqui a ligação também para o código e para para vocês poderem com todas as instruções de instalação mas eu vou-vos mostrar aqui também um novo outro exemplo fui então agora fazer aqui uma demonstração rápida do extrator de entidades que mostra alguma das potencialidades das APIs do arquivo então eu já configurei o meu sistema para estar de acordo com as instruções que estão disponíveis no site download deste programa e eu vou agora executá-lo para extrair entidades da página da versão mais recente da página uc.pt então escrevemos aqui o comando python o nome do script neste caso extrair os identidades e uc.pt o url o endereço para o qual nós queremos fazer esta extração vou carregar enter e isto em poucos segundos vai mudar quais é que são as entidades que estão presentes na página estas entidades são de diferentes tipos temos localizações nomes de corvilheiras rios mares etc com referências geográficas temos outras entidades mais genéricas como eventos solidários produtos obras de arte outro tipo de entidades como empresas agências instituições e também pessoas ou nomes de famílias como podemos ver o sistema embora não tenha uma precisão de 100% já nos permite ter uma ideia muito interessante de quais é que são as entidades que são presentes nesta página e já nos permite fazer aqui depois uma análise mais detalhada deste texto limpando alguns falsos dispositivos e depois fazer algo mais concreto e que consiga mostrar mesmo qualquer que seja a vossa ideia para isto vou agora só aqui abrir o código que foi utilizado para fazer esta pequena demonstração e dar-vos aqui uma passagem rápida de como é que as APIs do arquivo fazem parte disto então aqui em cima temos aqui os os importes que são algo que é necessário para configurar o ambiente deste programa para ele fazer esta estação das entidades isto aqui costuma ser bastante semelhante para diferentes programas mudando apenas aqui quais é que são os outros pacotes os outros pedaços de código que já estão a ser usados então aqui fui carregar aqui o meu modelo para ter informação estar afinado para procurar entidades em texto português podemos ver aqui o PT e aqui só aqui umas coisas das referências por exemplo aqui esta variável que é o URL para o qual queremos identidades e a única variável temos tudo o resto é igual para qualquer que seja o vosso URL então aqui podemos ver aqui o endereço da API que eu vos mostrei há pouco exatamente no mesmo formato que temos no browser aqui a diferença é que estas chavetas isto é uma questão aqui do Python nestas chavetas vai ficar aqui o URL que vocês introduziram então eu fui aqui com esta biblioteca do requests fazer este pedido e receber aqui os resultados os resultados vão acabar aqui neste formato de JSON uma biblioteca princípio já no formato de JSON e vou buscar aqui já os resultados os response items como nós vimos há pouco e aqui vão para esta lista aqui faço uma pequena verificação para ir buscar o primeiro link que tenha o Extracted Text disponível em que eu vou iterar os meus resultados é para cada um dos dos resultados individuais e é para cada uma das páginas com uma diferente estampa temporal cada uma das diferentes versões da página vou ver se ela tem o link para o texto extraído e quando encontrar uma que tenha vou sair deste ciclo para depois ir fazer esta ir buscar este texto extraído então se eu não encontrar o texto extraído o programa vai sair mas aqui o mais engraçado é eu quando se eu tiver já este link para o texto extraído como eu vou mostrar há pouco este é um link semelhante àquele que eu há bocado fiz o download do fecheiro e abri num editor de texto eu também posso automatizar este processo em vez de estar a fazer download usando aqui de novo esta biblioteca de request que vai fazer o download deste fecheiro fazer aqui mais umas afinações para ter a certeza que eu vou conseguir buscar o texto e eu aqui neste document vou ter todo o texto do documento então este NLP é aquele modelo que eu importei há pouco afinado para encontrar entidades em texto português e aqui a única coisa que eu vou fazer é vou correr este modelo e vou ter aqui um documento já processado aqui daqui para a frente eu já tenho as entidades estão todas aqui nesta entrada do docs do docs.end e eu daqui para a frente o que eu estou a fazer é estou a limpá-las e estou a colocá-las de uma maneira mais amigável para o utilizador então eu para cada uma das entidades eu vou pôr numa entrada correspondente à sua label em que a label é o tipo de entidade que vimos há pouco se é uma entidade geográfica uma empresa etc etc e eu vou pôr aqui o seu texto nesta entrada depois de fazer isso para todas as entidades que foram encontradas que como eu disse há pouco vão estar aqui eu vou ficar com um dicionário de aqui um dicionário do python que é somente aos dicionários das outras linguagens mas aqui o que interessa é o que eu depois posso fazer é que para cada uma das aqui conjuntos destas entidades eu grupei as entidades pelo seu tipo como nós vimos pelo output e o que eu vou aqui fazer é para cada uma das entidades eu vou colocá-la no seu tipo juntamente com as restantes e eu depois aqui quando vou fazer aqui mostrar os resultados eu vou aqui pôr aqui a etiqueta de uma maneira mais amigável para vocês verem aquele formato que temos aqui este formato mais amigável de named person or family etc etc para não ser aqui um nome de código interno para nós sabemos com o que estamos a lidar e depois o que eu vou imprimir depois deste capçalho é vou imprimir todas as entidades que foram encontradas desse tipo e é pronto é o que este código está a fazer neste caso para elas estarem ordenadas alfabeticamente pronto aqui para finalizar aqui o objetivo principal é para vos inspirar e para vos mostrar o que é que isto dá para fazer espero que isto tenha sido conseguido e aqui quero só reforçar uns temas aqui as coisas mais importantes também que é as APIs estão disponíveis em arquivo.pt barra API onde vocês podem ter informação detalhada sobre sobre todas elas estão disponíveis em código aberto e todo o código para além disso todo o código que o arquivo faz é de código aberto e as coisas os serviços são de serviço aberto para todos incentivamos também o uso das nossas APIs para investigação colaborativa e interdisciplinar e em caso de dúvidas ou problemas temos todo o gosto em tentar ajudar e podem estar connosco enviando mensagem para o formário de contato do arquivo que está disponível no sobre.arquivo.pt barra contacto ou uma dúvida mais técnica pode ir diretamente ao nosso GitHub e abrir um issue pronto muito obrigado pela vossa atenção e agora também estou disponível para responder a mais questões a mais questões e agora também a mais questões